O curso está fantástico. Ontem o Rafa passou uma série de técnicas de AdWords, de SEO, de conteúdo. Foi realmente muito fantástico. Eu que já trabalho nessa área há muito tempo, peguei várias dicas, consegui anotar muita coisa. E hoje o Faustino está arrebentando. Está vindo com compra de tráfego de mídia em sites, está falando também muito de Facebook Ads. Conteúdo de alto nível vale muito a pena.